Então, olha só, eu mandei pro Mondônia um trailer, tá? E o que é o trailer? É o trailer do jogo do Gollum, que foi adiado, eles lançaram um primeiro trailer medonho, e esse aqui, se não é mais medonho, é tão medonho quanto. Então a gente tem que ver o quê? Esse jogo é do Embracer, né? É, exatamente, é da Embracer e a Narco, exatamente. A ONU tem alguma coisa? Não, né? Porque eles venderam os direitos dos Senhores Anéis pra Embracer, não é isso? É, os direitos dos Senhores Anéis são uma bagunça, né? São uma bagunça. Porque direito de livro, por exemplo, a Amazon fez adaptação de série. Então até uma determinada saga que envolve a saga dos livros, a Amazon pode fazer série e tem os direitos. Em outra vertente dessas licenças, só a HBO pode fazer, porque os filmes estão na HBO. Ah, sim. Mas os jogos é uma outra licença que funciona totalmente... Essa daí é a THQ Nord que tá distribuindo, inclusive. Que é do Embracer, né? Que é do Embracer, exatamente. Esse Embracer Group, daqui a pouco é do da gente, inclusive. Compra aqui o Flow Games, porque o Embracer Group é insano. Mas a licença da franquice dos Anéis é bagunçada. É bagunçada. Então, o que acontece? Eles vão fazer um jogo que é baseado no personagem Gollum, no Smeagol, que é um puta personagem. Ele é foda. Não sei se ele é foda pra ter um jogo inteiro, ele ser protagonista. Ele é tão incrível porque ele é cojuvante na saga dos seus anéis, né? Ele é um personagem muito importante. Só que, vocês vão ver juntos aqui, né? Que, porra... É um nível de qualidade baixíssimo, galera. Eu acho que eu assisti esse treino. É um nível de qualidade baixíssimo. Sabe o que eu achei bizarro? Baixíssimo. As animações eu achei muito pobrinhas, assim. Não. Cara, animação, cara. Animação. Taca aí, vamos dar uma olhada ali. Vejam com a gente, tá? A gente vai ver junto aí. Ó, mas ele falou ali, ó. Jogo em desenvolvimento. Não representa a final, entendi. A qualidade final do jogo. Entendi. Nunca falam isso, né? Nunca falam isso, né? Basta um pouco quem falou isso, falta de um mês pra sair. Exato. A voz é o... Não deve ser o Andy Serkis. Não é o Andy Serkis, né? Não sei quem é, mas não deve ser. É, eles não falaram ainda, viu? Boa, excelente pergunta. Mas eu acho que não é. Olha, volta aí. Volta aí, volta aí, galera. Volta aí, galera. Volta aí, volta aí. Mondone, me arruma uma foto dos migos, por favor. Não é possível. Calma aí, espera eu virar. Pausa, pausa no momento da virada. Ó. Galera. Incrível. O cabelo aqui, né? Pô, galera. Pra pegar uma foto igualzinha a essa posição dele no filme. Ele parece um menino maluquinho, velho. Galera, isso é ridículo. Um olho esbugalhado. Pô, sacanagem. Assim, o Sméagol já é meio magoado. Vamos falar a verdade. Já ele já é. O Sméagol é meio magoado já. Ele é ferião. Né? Só que... Magoado. Eu não consigo nem identificar o que tá aparecendo isso aí. Sabe? Olha aí, ó. Ele é muito... Tem muito menos cabelo, né? Talvez eles mostrem uma fase em que ele já teve mais cabelo. Nossa, olha... Não, pera aí. Olha a diferença do que é o Sméagol. Muito mais medonho, né? Muito mais medonho, cara. Muito mais medonho. Ele não tá com cara de medonho. Ele tá com cara de menino maluquinho. Ele é... Cara, aí volta lá. É uma animação. É um menino maluquinho sujo. É? Volta lá pro Sméagol. Volta lá pro meu. O original. Não, a gente não tá vendo. E aí eu fico triste, galera. Porque, tipo assim... Cara, na época faz muito tempo isso. Dos Srs. Anéis. Caraca, eu gostava muito dos Srs. Anéis. Srs. Anéis é sensacional. É, lógico. E os caras fazem isso. Mas vai piorar. Não os... Os humanos, né? Ó, tá bonito o mundo. É, o cenário tá legal até. Então, animação. É, as animações estão... Ó, Sauron. Olha isso aí, cara. Olha isso, cara. Porra, pelo amor de Deus. Volta aí. Volta aí nesse cara aí. Play 3, né? Volta nesse cara aí. Não, pera aí. Pera aí, né? Pera aí. Volta nesse cara aí. O que vai lançar? Horrível. Ah, é o... Aí, ó. Cara, olha isso aí. Parece que tá vestindo errado a roupa. Não, irmão. Não. É, tá meio torto assim o figurino, né? Que coisa horrorosa, cara. Tá estranho, cara. Que coisa horrorosa. Pelo amor de Deus, cara. Porque, assim, ó. É assim, há coisas piores, mas, assim... A gente espera um nível mínimo de um personagem do Senhor dos Anéis. Não tinha uma... Ah, 2023. Não tinha uma história que os filhos do Tolkien não deixam eles fazerem nada com as histórias do pai? É. Isso aí eles deixam? Deixaram, aparentemente. Porra, não. Pelo amor de Deus. Então, isso daí, certamente, dentro dessas licenças bagunçadas que existem em Senhor dos Anéis, HBO, Amazon, videogames... Eu não sei nem se eles apitam aqui, viu, Gui? Se eles podem apitar nisso aqui. É uma boa pergunta. Mas eu acho que havia uma época que nada era possível sem eles aprovarem, entendeu? Sim. Que foi... Eu lembro disso. Por isso que teve Senhor dos Anéis e nada. Por muito tempo aí teve o Hobbit e nada de novo. Eu lembro disso. Porque eles só deixavam isso. É. Eles quisiam deixar o legado, né? É. Mas animação de Play 3. Animação de Play 3. Play 3. Total. Os cenários estão decentes. O resto... Nossa. Mandando aula. É a gameplay meio... O gameplay que não atrai. Quase nada do gameplay mostrou, né? É. Nossa senhora, mas a cara dele tá horrível. Acho que não é o Andy Serkis, não, cara. A voz tá... Não é. Mas vamos... Cara, olha isso. Dá dó desses, amigo. Tá... É. Entendeu? Da carinha dele. Ele é fofinho, né? É, ele é fofinho, cara. Pera, volta nesse alfo aí na moral. Calma, era uma elfo, é isso? Volta nesse alfo aí. Não tem nem expressão facial esse elfo. Aí. Pô, pelo amor de Deus, esse alfo aí, galera. Que isso, cara. Tá precisando bater um pratão, arroz e feijão, farofa ali. É. Né? Tá triste, tá cansado? Tá sem vida esse elfo. Sem vida nenhuma. Cara. Que isso, parece um robô. Não, cara. É isso, parece um MDT. Cara, esse elfo tá... Pô, elfos eram com essas criaturas mais belas, né? Do universo, do Senhor dos Anéis, coisa e tal. Meu Deus. Tá, vai lá. É verdade. Ela tá com umas olheiras, né? Tá com umas... Entre o mal e o Miguel, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cara, ele tá muito fofinho, você definiu. A história não contada, Miguel. A história não contada. Ali você definiu. Eles vão pro espaço? Imagina. Cara, pior que acho que vai ser gostosinho jogar. Você não acha? Eu não acho, não. Eu não acho, não. É que é tão feio, Miguel. É que eu sou muito otimista. Eu sou muito otimista. Quem só tomar? Vai ser até pro Switch. Switch sai mesmo, realmente. Olha lá, ó. Não, o Switch vai rolar bem. Vai rolar tranquilo. O Papa Cabra lá, como é que é o... Chupa Cabra? É, o Chupa Cabra. Papa Cabra. Papa Cabra é ótimo. Cara, então, triste, né? Triste demais. Porque eles adiaram o jogo, aí assim, adiou, vai ficar melhor. É. Lembra do Sonic? O Sonic, quando anunciaram, todo mundo detestou, eles adiaram. E aí melhorou. Melhoraram. Melhoraram. Mas parece que só eles no mundo conseguem fazer isso. Não, o filme do Sonic. Ah, o filme. Tá, tá, tá. Live Action. É verdade. É, o Sonic feio, né? Que inclusive vê no filme Tic Tac, vocês viram essa porra? É, ele apareceu, cara. Muito bom. Cara, o filme do Tic Tac, ele é muito errado esse filme. É, tipo assim. Não, esse filme é. Não botem crianças pra ver o filme do Tic Tac novo. Live Action Tic Tac, não bota. Sabe o que ele me lembrou esse Live Action? Me lembrou o... Jessica Rabbit. Conker. Lembrou o... Conker's Bedford Day. Cara, mas lembrou um pouco pra mim o universo do Shrek. Sabe qual é? Também. Que tipo, dos contos de fada tudo aloprado. É tudo invertido, né? Cara, bizarro. O Teco virou CGI porque queria se adaptar novos tempos pra conseguir trabalho. Não, mas é astrologia, né? O Peter Pan lá é o... Nossa senhora. O pilantro, cara. Mas me lembrou muito do Conker's Bedford Day. Conker's Bedford Day, que foi um dos últimos jogos da Rare por 64. Muito bom. Quando eu fui jogar, ele era um personagem do Diddy Kong Racing. Você lembra? O esquilo, né? Nossa, aí tinha o Banjo, que também era do Diddy Kong Racing. Teve um jogo dele. Aventura, plataforma maravilhosa, dos meus jogos favoritos da vida. Aí teve o Conker. Nossa, vou jogar um jogo do Conker ao estilo do Banjo. De repente ele faz xixi nos inimigos. Não, é um FPS, não era um FPS? É, ele era um jogo de terceira pessoa, mas tinha algumas sessões FPS. Você fazia os minigames. Você fazia os minigames. Você fazia xixi, cara. Eu não acho. Eu joguei esse jogo, cara. Eu era criança. É muito errado deixar criança. Esse jogo é muito errado. Jogar esse jogo. Mas é que o jogo que você olha ali a capa ali, o gráfico, ah, é de criança isso aí. E a Rare sempre teve isso. Muito palavrão. Muito, muito. De tipo, ah, não sei voltar pra casa. Por quê? Porque eu tô bêbado. Tô muito louco. Isso. Não, a história do jogo é essa. Ele começa o jogo bêbado, né? Ele não vai tentar bêbado. Olha a loucura. É muito doido. É muito doido. O Tic Tac me lembrou isso também, porque você vai ver, você pensa aqui, né? Mas o Tic Tac não é tanto. É. Não, não. Mas é errado também. É errado. É aloprado. Total. É aloprado. Total. Total.